A Polícia Civil ainda investiga o desaparecimento da adolescente Ana Paula de Carvalho Lopes, de 15 anos de idade, que completou 11 dias. A garota foi vista pela última vez quando saiu de casa no condomínio Lagoa do Miguelão e se sentou em um ponto de ônibus à espera de uma carona para ir à casa de uma amiga em um condomínio vizinho. Sem notícias da filha, os pais desesperados fazem um apelo para quem puder ajudar nas investigações. Ana Paula de Carvalho Lopes, de 15 anos, morava com a família neste condomínio fechado de Nova Lima, que fica às margens da BR-040. Seu Paulo, que trabalha aqui como caseiro, se emociona ao lembrar da filha. Ninguém imagina o quanto eu estou sofrendo. Só quem é pai e mãe que poderá descrever o sofrimento. Este é o local onde a adolescente foi vista pela última vez, bem em frente ao condomínio. Segundo testemunhas, era por volta das 5h45 da tarde, no dia 25 do mês passado, quando a garota passou pela portaria, que fica logo ali, e veio caminhando até o ponto de ônibus. Ela esperava o pai de uma amiga para pegar uma carona, o que não chegou a acontecer. O pai da amiguinha dela chegou, ela já não estava mais, já tinha sumido. Então, no momento, ele me ligou, fala com a Ana que eu estou aqui esperando. Aí, vai estar, ela já desceu, mas eu vou entrar em contato com ela e te ligo. Aí, no momento que eu liguei para ela, já não tinha mais, já estava desligado o celular. De acordo com os pais de Ana Paula, o caso foi denunciado em uma delegacia de Nova Lima, um dia após o desaparecimento. Segundo a Polícia Civil, cerca de 20 pessoas já foram ouvidas durante as investigações. As buscas continuam. Vários pedidos de ajuda também se espalharam pelas redes sociais. Informações de que a adolescente estaria no Rio de Janeiro foram postadas em alguns comentários. Mas, até agora, nada foi confirmado. O meu maior sonho é ver ela chegando, ou então dar uma notícia de onde ela está. Eu quero ela aqui do meu lado. É a única coisa que eu peço. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Ana Paula de Carvalho Lopes, pode ligar para o telefone 0800 28 28 197. O terceiro, 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 o terceiro. Ou seja,